Vai ser eleito alguma coisa, cheio de bandeira pra tudo quanto é lado. É discurso político, isso tá parecendo aqueles discursos convocados pelas autoridades aí. Qual é o seu destaque rapidão, Lucas Martins? Fala da Tena, muito boa tarde a você, boa tarde a todos que acompanham o Brasil. Gente, o atleta ídolo da torcida, esse Dudu, diz ter sofrido um prejuízo, um golpe de 18 milhões de reais. Ele acusa o braço direito empresário e também padrinho de casamento dele da Tena, além de um funcionário de um banco e também um funcionário de um cartório da Tena. O Dudu não dá sorte, né? Golpe de 18 milhões, ele perdeu 18 milhas. Ele ganhou muito dinheiro lá na Arábia, jogou na Arábia, um tempo ganhou muita grana, mas golpe de 18 milhões, um jogador Dudu do Palmeiras, é isso mesmo, Lucas? Como é que foi isso? Que golpe que aplicaram nele, ele perdeu 18 milhões de reais. Como é que foi, Lucas? Ele disse que foi o amigo da Tena, amigo, padrinho de casamento e também empresário. Se tornou muito próximo, passou a ter acesso à vida financeira do atleta, mas começou a falsificar assinaturas em procurações, cheques, documentos internos do banco. O jogador acusa também o funcionário de um cartório de ter feito o reconhecimento de firma dessas assinaturas e um gerente do banco que teria aceitado essa documentação também estariam envolvidos, de acordo, é claro, com os advogados do Dudu. A polícia ainda está investigando tudo isso da Tena. O jogador confia demais nas pessoas, passa a delegar poderes e os caras dão golpe. Mas não é só jogador, não. Acho que foi o nosso grande, Milton Neves, que levou um golpe de 20 milhões também de um cara que bela de confiança dele. Olha, eu, para dizer a verdade, não confio em ninguém, nem em mim mesmo eu confio. Principalmente em mim mesmo, que eu faço só negócio ruim. Mas você dá a carta branca para os outros, pagarem conta para você, assumirem compromisso para você, de repente você se ferra, meu irmão. É você querer se livrar de problema econômico? Aí arrumar um golpe desse de quase 20 milhões de reais. Tem chance de recuperar o dinheiro? O Lucas, quem não adessa, não vê nunca mais o dinheiro. Tem alguma chance do Dudu, do Palmeiras, recuperar o dinheiro ou não? Não tem. Olha, duvido muito, viu, da Tena? Duvido muito. A pessoa que é acusada, o empresário, o amigo, diz que não tem condições de pagar. Até agora ele não foi ouvido pela justiça. O que tem é uma conversa de celular entre o Dudu, entre o atleta e este amigo. Padrinho de casamento, da Tena. Se a acusação se confirmar, 18 milhões de prejuízo contabilizado até agora. Padrinho de casamento dele. Pode crescer. Padrinho de casamento, da Tena. Padrinho de casamento é o cara que deu volta. Foto abraçado com ele e com a esposa. Eu me liguei. Tomar cuidado que então leva a esposa junto. O cara que dá um golpe de 20 milhões de reais. Que absurdo. Que absurdo. Padrinho de casamento do cara. Você só chama o cara para ser padrinho de casamento se o cara é chapa. Ele achava que o cara fosse gente boa. Vigarista aplicou o golpe do Dudu. Coitado do Dudu, viu? Lamentável. Qual é a delegacia que está cuidando do caso, hein, ô Lucas Matins? Décimo quinto DP da Tena. José Eduardo Jorge, delegado titular, é quem conduz as investigações que seguem sob sigilo a pedido da própria defesa do atleta, dos advogados do atleta. Esse pedido de sigilo já foi protocolado pelo próprio delegado no fórum que comanda, na justiça. Na justiça que deve decretar o sigilo em breve. O problema é que para você provar focinho de pôr na tomada é complicado. O cara vai falar assim, ah, eu não sabia, ah, eu tinha poderes para fazer isso, ah, eu tentei fazer um negócio que não deu certo. E estereonatário quase nunca vai para a cadeia. Quase nunca vai para a cadeia. Estereonatário quase nunca vai para a cadeia. Se vai, fica pouquíssimo tempo que a justiça entende que não é utilizada a violência desse tipo de crime. Você quer mais violência que um golpe de 18 milhões de reais, cara? Ah, mas o Dudu tem muito. Mas ninguém tem tanto assim para perder 18 milhões e ficar de boa, né? Quer dizer que é padrinho de casamento dele, é? Padrinho de casamento do Dudu. Não só o padrinho de casamento, que tem um contador envolvido e também gerente de banco, é isso, Lucas Vardinhas? Exatamente. A acusação da Atena, além desse padrinho de casamento, amigo, empresário, a defesa, os advogados do Dudu, apontam também o gerente da conta dele, de um grande banco nacional, e também o funcionário do cartório. Porque para todas essas movimentações era necessário reconhecer firma da assinatura. Aí foi lá no cartório e todas as assinaturas eram autenticadas, né? É, pois é. Padrinho, sabe o que é? O cara é próximo do jogador. Não, o Dudu é meu chapa, eu sou padrinho de casamento dele e tal. Dá para dar um golpe nele. Aí pega um gerente de banco, se aproxima de um contador e tal, monta uma quadrilha, o Dudu delegando o poder, ele devia assinar até cheque em branco e de repente agora para ele pegar esse dinheiro de volta vai ser terrível e é capaz de nenhum desses caras irem para a cadeia. Esse é o grande detalhe. Pena, viu? O Dudu me parece ser um menino muito legal, muito bacana. Me parece ser um menino bacana, aqui em Pese teve alguns envolvidos. Não lembro com o que ele se envolveu há pouco tempo atrás, minha memória é ruim. Ele não teve problema de briga com a esposa ou coisa parecida, não teve isso também? Isso, foi acusado de violência doméstica. Aí também já não é tão legal assim. Foi acusado de violência doméstica. Bateu na mulher também não é tão legal assim, mas é, tomar golpe de 18 milhões, é, Bel, obviamente. Se foi acusado, não lembrava que era violência doméstica. A gente tem que recriminar pra caramba.